Eu nunca imaginei que vocês, malfeitores do crime, tivessem tanto mau gosto para a TV. Vamos mudar para o canal 4 no InsuTV, rapaziada. Me dê uma razão para eu não mandar meu capanga arrancar sua cabeça. Eu tenho uma boa razão. Fica ligado, música livre está no ar. Vamos acabar com essa violência. Eu quero assistir o música livre. É isso mesmo. Vamos acabar com essa violência, como falou nosso amigo do vídeo do Coringa. Vamos acabar com a violência nos estádios. Vamos acabar com a violência das torcidas organizadas. Vamos acabar com a violência verbal e a falta de respeito com as pessoas mais velhas. Vamos acabar com a violência racial, ridícula, que não tem nem pé nem cabeça. E vamos viver uma vida saudável e positiva. Um toque diretamente aqui do música livre. E agora, como eu havia dito no bloco anterior, vamos rever algumas imagens minhas com minha banda diretamente do palco, no farol de Santa Marta. Um lindo palco de frente para o mar, de frente para uma grande galera. E vamos rever alguns momentos bem emocionantes e divertidos. Mas antes disso, eu quero chamar o meu amigo Mestre dos Magos para passar alguns recados para você que tem a sua empresa e deseja divulgar a sua marca através do Música Livre em toda a grade da Unisul TV, manhã, tarde e noite. O Mestre dos Magos vai passar essas informações para você juntamente com o Vingador. Manda ver aí, Mestre dos Magos. Você gostaria de tirar sua empresa do anonimato? Então entre em contato, Mestre Produções. 9966-5466, Facebook, Juliano Demetrio. Leve o Mestre dos Magos até sua empresa e mostre o caminho para todos através das lentes da Unisul TV. E não se esqueça, propaganda é a alma do negócio. Muito obrigado, Mestre dos Magos. Então esse é o Mestre dos Magos dando as dicas para você. As dicas para você que quer divulgar suas ideias e sua marca aqui na Unisul TV. E agora vamos diretamente para o palco do farol de Santa Marta na virada 2014-2015. Fica ligado, Música Livre está no ar. Juliano Demetrio, o Mestre dos Magos. Música O que você come? O que você bebe? O que você fuma? O que você compra? O que você veste? O que você usa? Com quem você anda? Com quem você fica? Com quem você vive? Com quem você se envolve? Cuidado, cuidado, senão você dança. Cuidado, 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 senão você dança. E o flanelinho, e o avião, e a camisinha. Vamos aí, galera. Cuidado, 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 senão você dança. Cuidado, cuidado, senão você dança. Cuidado, cuidado, depois, você dança. Todo mundo tem um pouco de medo da vida Pra que perder tempo despediçando emoções Grilar com pequenas provocações Ataco, se isso for preciso, rápido se assusta Sou eu quem escolho e faço os meus inimigos Saudações a quem tem coragem E aos que estão aqui pra qualquer viagem Não virem esperando a vida passar tão rápido A felicidade é um estado imaginário Pense, dance, pense Não penso em tudo que já fiz E não esqueço de quem se amei Eu desprezo os dias cinzentos Eu aproveito pra sonhar enquanto é tempo Eu rasgo cores com os dentes Vejo uma flor sem machucar As minhas verdades eu invento sem medo Eu faço de tudo pelos meus desejos Saudações a quem tem coragem E aos que estão aqui pra qualquer viagem Não fique esperando a vida passar tão rápido A felicidade é um estado imaginário Pense, dance, pense, pense, dance Pense, dance, pense, 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 pense Pense, 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 pense Pense, 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 penseble Penis, dança, penis, penis, dança Toda brincadeira, vamos enviar ter hora pra acabar E toda quarta-feira, ela sai sem pressa pra voltar Esmalte vermelho, tinta no cabelo Os pés de salto alto, cheios de desejo Vontade de dançar até o amanhecer Ela está suada e volta pra se derreter Eu quero ouvir essa galera agora, vai! Ela é puro, mas que beleza, extasi Babes, pés de luz, puro extasi Se o gário cantou, diz não, cantou, deixa cantar Se o gário cantou, é que tá na hora de chegar Se tão alucinada, já tá rindo à toa Quando olha para os lados, a todos atodoa A sua roupa montada, parece diletir Os olhos do laço Se quem quer me despir Eu quero ouvir vocês Ela é puro extasi Mas que beleza, extasi Babes, pés de luz, puro extasi Ela é puro extasi Extasi Babes, pés de luz, puro extasi Eu quero ouvir vocês Pode seguir a tua estrela E o teu brinquedo de estar Fantasiando em segredos De ponto onde quer chegar E o futuro E o teu futuro É duvidoso Eu vejo cana Eu vejo dor Um paraíso perigoso Que a palma da tua mão lançou Quem vem com tu não cansa Mete balanço, meu amor Me avise quando for a hora Não ligue pra essas caras tristes Fingindo que a gente não existe Sentadas, são tão engraçadas Donas das suas salas Mais uma dose É claro, é claro que eu tô afim A noite nunca tem fim, não é? Por que que a gente... Agora fica comigo E não, não, não desgruda de mim Vê se ao menos me engole gostosa, é? Não me machia assim Canibais de nós mesmos Antes que a terra nos coma Sem dramas, sem dramas Por que que a gente é assim? Mais uma dose É claro, é claro que eu tô afim A noite nunca tem fim, não Por que que a gente é assim? Você tem exatamente Três mil horas pra parar de me beijar Meu bem, você tem tudo Pra me conquistar Você tem apenas um segundo Um segundo pra aprender a me amar Meu bem, você tem a vida inteira A vida inteira Pra me devorar Pra me devorar Bacana, hein? Assistir essas imagens é como me transportar diretamente pro palco E reviver tudo novamente Não tem preço Maravilhoso mesmo assistir essas imagens Vamos para um rápido intervalo Pois no próximo bloco Irei mostrar algumas imagens Da peça Último episódio da Caverna do Dragão Que já tem nova data de exibição, hein? E também Algumas imagens De finais de shows Mostrando a interação entre a banda E o público Fica ligado Música livre Está no ar Música Música